Cara, cara, passei a tarde inteira, a tarde inteira, nisso aqui, olha lá a pose, tá, vem, muralzão, velho, meu, nossa, o bagulho aqui vai ser doido, eu tô indo embora agora, descansar, que meus pés estão doendo, que eu fiz os bolsos disso aqui, eu desenhei isso aqui, pintei parte disso aqui, eu quero dar uma descansada agora, por favor, vamos lá, aqui, Letícia, tô indo embora, tá, já, como assim, tu vai embora 5,55, ah, meu Deus, vou ter que ficar mais, Letícia, tô indo embora, tá, já, quem vai embora, tá, só pra你说 com o dub지? Letícia, tô indo embora, né, po Wa Fußi, tô indo embora, tá, tai, tato tá, tato tá, tato tá, tato tá, tato tá. Música É, continuando, não ganhei a votação, mas foi um evento massa, eu fiz alguns dos quadros que estão aqui, esse Harry Potter aqui, esse Valt aqui, e esse Rengoku, e aqui a galera, eu tô fazendo vlog, sim, falei o boi bandido, Marcos, o pai colocou logo o melhor terno, é né pô, o melhor terno do cara, Ah, eu roubei o celular de Pedrinho, ó o Pelé, não é, Pedro, como é que é? Ah, o Pelé, Aqui tamo mexendo com os Bottle Man, falei, que é o dono do canal, bom, a gente tá vendo os Bottle Man, aí, eu tô gravando um pouquinho mais de vlog, tem muita coisa que eu tô botando nesse vlog, né, aí tem aquele morcego aqui, ó, rapaz, Segura a cabeça, segura a cabeça, nós tô mexendo aqui, ó, pra fazer o dele, é, a gente, é, mas pior, eu vou ter que mudar o, da votação, pegar o segundo mais votado, Porque ele já tava querendo fazer o Bottle Man dele e tal, aí, então, a gente vai ter que ver o outro mais votado, pra poder, não, então, o dele foi o mais votado, mas, como já vão fazer, aqui já, e não vai ser no tutorial, então, vai ter que fazer outro no tutorial, entendeu? Vai ser o Ceciléu É, o Ceciléu mais votado, eu vou depois, vamos ver Não, foi o Colamaru O Colamaru foi o, foi o Colamaru? É, vou ver depois, vou ver depois Uau, ok, foi muita coisa que aconteceu nessa semana, uff, ok, eu tô quase tipo assim, capotando, foi massa que deu tempo que foi, dessa semana pra cá, que eu tava pegando de novo o curso pelos jogos de luta e tudo mais, aí até fiz um desenho do Luiz, tipo estilo de lutador mesmo Eu peguei de novo, eu peguei de base o Guy do Street Fighter, eu não lembro qual é o, é do um dos Street Fighter 3, eu acho, o Street Fighter Alpha, Ultra, não lembro, mas a versão roubada do Guy, então, eu botei, aqui no modo combate casual, e fiz um Revenge Combat, um pose, Que, que é quase como se fosse a questão do Evil Ryu e o Ryu, com o Matsu no Hado, que então, um usa o Guy, e outro usa o Goku 3 instinto do DB Fighter Z, velho, bagulho mó doido Não, eu empolguei, eu fiz até a questão de variação de combo, o combo pesado, aí vai duas vezes suco, levanta, joelhada, dá um mortal pra frente, com a perna esquerda, e finaliza com a mão esquerda Aí na variação heavy do, do Revenge Pose, dá um chute de direita na cabeça, o chute com a esquerda na cabeça girando, aí dá um gancho de direita, aí metralha, e finaliza com o de esquerda Aí atualizei o Levi Assoda também, eu botei esses canos aqui, ó, no, nos magasins dele, não porque ele vai ser um tipo speed, né, ele é tipo poder, ele tira duas tampas fortes, não é pra ser rápido Mas é pra deixar mais preso e deixar melhor na hora de manusear esses negócios aqui, outra coisa é a tampinha, eu perdi a tampinha dele, infelizmente tive que fazer outra Mas ela ficou bem bonitinha até, e sobre o Boromento Raul também, né, o Lactamun, não vai dar pra fazer um tutorial, porque senão eu vou ficar com dois Eu já tô fazendo um pra ele, que ele quis fazer desde ontem, então eu vou ter que pegar o segundo mais votado da enquete lá, e eu vou ver qual que vai ser Pra ter que fazer um tutorial, não se preocupa, vai ter tutorial de Boromento, só não vai ser exatamente o Lactamun Mas ainda assim vai ter o vídeo do Lactamun, que provavelmente eu vou enfrentar o Raul e o Luan Que ele tem o, o, o Boromento dele, eu botei aqui na, no, no Cumbra Blog, né, meu Deus, quase que eu esqueci a palavra blog Enfim, vocês vão gostar, né, muita coisa, muito dividido, mas enfim, até a próxima aí, falou Tchau, tchau